Olá pessoal do segundo ano, aqui o professor Demilson Pereira Ribeiro, para que nós possamos trabalhar a terceira semana do volume 5 do nosso plano de estudo doutorado. Bom, quero lembrar vocês que, como sempre digo, todo esforço é sempre recompensado na vida, toda boa semente que nós trabalhamos, plantamos, nós colhemos. Nós já estamos aqui no volume 5, então nós já trabalhamos muito, desenvolvemos o máximo que podíamos aqui nas nossas atividades. Quero inicialmente dizer que estou muito contente lá no nosso grupo, vocês estão sempre mandando as fotos lá dos nossos esquemas, das nossas atividades. Estou muito satisfeito também com o caderno, aqueles que mandam foto lá do caderno, posso dar um bom testemunho de que todos estão sempre com o caderno muito organizado. Lembrem que eu trabalho com vocês um conceito muito simples, mas que eu tenho certeza que aqueles que aplicam levam para a vida inteira, que é o conceito do caderno inteligente. Então lembre que o seu caderno tem que espelhar toda a sua aprendizagem. Então no nosso caderno nós temos o nosso plano diário de estudo. Nós estamos aqui com o plano de estudo doutorado, vocês estão no segundo ano, mas nós já estamos caminhando para o final do ano. Nós estamos no volume 5 e vamos seguindo. Bom, vamos recordar aqui dentro do sumário que na primeira semana, pessoal, o que nós trabalhamos? A literatura. Aí eu trabalhei, pensei com vocês aí, procurei orientar vocês que na prova do Enem, eu sempre tomo como referência a prova do Enem, porque eu acho que hoje é o melhor caminho para todos aqueles que querem entrar na universidade. Na prova do Enem nós temos a linguagem e suas tecnologias, 45 questões, sendo 5 questões de língua estrangeira, que você pode escolher inglês ou espanhol. Sobra 40 questões, gente, 40 questões, são muitas questões para a gente trabalhar. Depois eu vou reforçar aqui com vocês que na parte de leitura nós temos uma extensão muito grande das questões de língua portuguesa. Então, na primeira semana nós começamos a trabalhar a leitura e trabalhar principalmente a leitura literária. O que tem de interessante a leitura literária? Na leitura literária nós trabalhamos lá, por exemplo, o sentido conotativo das palavras, que é o sentido contextual. Outra coisa que nós trabalhamos na leitura literária são, por exemplo, aquelas figuras de linguagem. Nós trabalhamos as figuras de linguagem. Além disso, nós trabalhamos as funções da linguagem. Na semana 2, pessoal, nós continuamos trabalhando a leitura, através da literatura brasileira. Agora aqui na semana 3 nós vamos continuar trabalhando a leitura, o nosso foco nos procedimentos e estratégias de leitura. Porém, agora o nosso tema é gênero textual. Eu já expliquei para vocês que nós temos diversas formas de classificar os textos. Dentro da gramática, isso é chamado de tipologia textual. Então, o Enem, nesse ponto, é bem diversificado. O Enem cobra todos os tipos de textos que vocês podem pensar. Então, cobra o chamado texto didático, que é o texto no qual a gente ensina alguma matéria, como o texto aqui do PET que nós estamos usando. O Enem cobra, por exemplo, os textos instrucionais. Uma bula de remédio é um texto instrucional. Quando o Enem cobra esses gêneros textuais, ele cobra o conteúdo e cobra a linguagem. A linguagem de uma bula de remédio é completamente diferente da linguagem de um bilhete. Então, quando nós estudamos os gêneros textuais, nós estudamos o texto e o contexto. Então, nessa terceira semana, nós vamos estar trabalhando focado nisso, né? Que são gêneros textuais, como nós classificamos o texto. E dentro do texto, nós vamos trabalhar o contexto. Desde as semanas anteriores, eu tenho trabalhado com vocês uma dica para você, estudante. Estude sempre fazendo anotações. Então, fazer anotações é uma estratégia de estudo fundamental. Quando anotamos o que nós estamos estudando, nós fazemos um esforço de síntese, de resumo. E isso ajuda muito no nosso resultado de memorização e compreensão da matéria. Então, nessa semana 3, nós estamos aqui focados no eixo temático. Esse eixo temático é compreensão e produção de texto. Contexto e produção, circulação e recepção de texto. Nosso tópico aqui, nós vamos trabalhar os gêneros textuais. E aqui nós vamos trabalhar as charges e as tirinhas, que são muito usados em concursos. Então, provas de concurso, muito usado também nos vestibulares. Não tem um vestibular que você vai fazer, que você não tenha que interpretar e responder questões sobre charges e tirinhas. Bom, quantas habilidades, o que nós vamos trabalhar? Nós vamos procurar desenvolver aqui duas habilidades fundamentais. Aqui nós vamos considerar os contextos de produção, circulação e recepção de textos, na compreensão e na produção textual, produtiva e autonomamente. Além disso, nós vamos procurar reconhecer o gênero de um texto a partir de seu contexto de produção, circulação e recepção. A charge jornalística, por exemplo, é fundamental. Hoje, qualquer prova, se nós temos aí a prova do Enem com 40 questões na parte de língua portuguesa, nós temos muitas charges. Aí nós vamos trabalhar a definição de charge, o aspecto histórico que ela tem e as funções a que ela se relaciona. Quais são os conteúdos relacionados nessa semana de trabalho nossa, gente? Nós vamos trabalhar, como eu expliquei, o gênero textual, vamos trabalhar o texto e vamos trabalhar o contexto. Quanto à interdisciplinaridade, que eu já expliquei para vocês, quando nós trabalhamos uma determinada matéria, nós temos três formas importantíssimas no trabalho da matéria. Nós temos a intertextualidade, então nenhuma matéria pode trabalhar com um só texto. É muito importante que a gente trabalhe com textos diferentes e que esses textos se comuniquem. É a chamada intertextualidade. Nós podemos trabalhar com discursos diferentes, então é a chamada interdiscursividade. Então imagina, uma política pública, por exemplo, de combate à bebida alcoólica para adolescentes. Isso, através de um discurso político, tem uma característica de linguagem. Através de um discurso de um médico, de um especialista, tem outras características de linguagem. Agora imagina quando a gente ouve o depoimento pessoal de um adolescente que ficou durante muito tempo imerso nesse mundo terrível do alcoolismo e depois ele consegue vencer e dar o seu depoimento, o seu testemunho sobre essa vitória pessoal. Então veja que eu tenho um político, eu tenho um médico especialista e eu tenho um jovem que venceu o problema do alcoolismo. Nos três falando sobre o mesmo tema, o que eu tenho? Eu tenho a interdiscursividade e para além disso a gente trabalha também a interdisciplinariedade. A gente procura trabalhar disciplinas diferentes abordando o mesmo tema. Aqui nós vamos trabalhar a área de linguagem e suas tecnologias no Enem e a área de ciências humanas e sociais. Trago para vocês mais uma vez aquele esqueminha que eu fiz, quais as matérias que mais caem de língua portuguesa no Enem. Em primeiríssimo lugar, o que mais cai? Interpretação de texto. Em segundo lugar, o que mais cai? Teoria da comunicação. Para quem não lembra, o que é teoria da comunicação? É saber o que é o emissor, receptor, canal. É relacionar os seis elementos da comunicação, as seis funções da linguagem que nós estudamos. Então, função fática, conativa, apelativa, referencial, função poética, função metalinguística. Em terceiro lugar, que cai a gramática. Em quarto lugar, cai a estilística. A estilística é o uso da língua. Então, é quando a gente evita os vícios de linguagem e a gente procura aprimorar a língua usando a língua de maneira mais interessante, instigante, expressiva. Começando aqui, então, a nossa semana de trabalho, o que nós temos? Atividade 1. Observe esta imagem e descreva o que lhe chama a atenção. Então, veja que aqui eu tenho uma tirinha. Voltando à questão dos gêneros textuais, eu quero lembrar a vocês que nós temos uma tríplice classificação dos textos. Se o texto foi escrito só com aspectos verbais, só com palavras, nós falamos que esse texto é um texto verbal. Se esse texto for apenas expresso por imagens, esse texto é um texto visual. A tirinha, gente, é o que nós chamamos de texto sincrético. Guardem bem a palavra, hein? Sincrético. O que significa sincretismo? O sincretismo, gente, é um substantivo que a gente usa na filosofia para expressar, por exemplo, pessoas que usam várias fontes para o mesmo fato. Então, sincretismo religioso é aquela pessoa que segue várias religiões. Sincretismo político é aquela pessoa que segue várias vertentes ideológicas, políticas. Aqui na tirinha, nós temos que olhar a imagem e nós temos que ler a mensagem. Presta atenção na mensagem. Você está cercado. O que isso aqui representa? Representa uma clara voz de um policial, quando em muitas imagens de jornal a gente vê, não é? O policial gritando lá fora e o criminoso lá dentro. Você está cercado. Só que grifem comigo. Você está cercado de ignorantes. Saia. Normalmente é a ordem com o policial. Desse livro com as mãos para cima. Então, o que o cartunista fez aqui? Ele aproveitou um discurso que é típico da polícia, ou seja, típico dos estados autoritários. Ele fez aqui um sincretismo com um bandido. Só que se você observar, no centro nós temos uma pessoa sentada lendo. Então, é como se essa pessoa fosse uma ilha. Ela está aqui no centro, sentada lendo e ao redor todos esses ignorantes aqui, fazendo ele sair. Bom, então a gente fez a leitura analítica e a perguntinha, né? A tirinha, ela faz uma crítica à falta de leitura. Ela chama atenção para o fato de que o personagem principal está lendo. E os outros personagens, eles são identificados como ignorantes. Aí, continuando a atividade, o Pet pede para a gente fazer o seguinte, ó. Na charge, há uma forte crítica à situação bem cotidiana da sociedade contemporânea, né? Primeira perguntinha, qual é ela? A que outro elemento podemos comparar o livro na situação posta na charge? A pessoa que lê pode ser comparada a uma pessoa violenta que necessita ser desarmada ou parada? Por quê? Então, vamos responder aqui de maneira bem tranquila. A charge, ela critica a falta de hábito de leitura dos brasileiros, o que os torna ignorantes. Nesse sentido, o livro pode ser comparado mesmo a uma arma. Em certa medida, a leitura pode se tornar uma espécie de arma, pois dá ao leitor munição que pode ser útil para sua proteção e liberdade. Então, para algumas instituições, não é interessante que todo mundo leia, pois quem não lê pode ser manipulado mais facilmente. Na imagem, chama atenção a associação na charge faz de uma pessoa lendo um livro com um bandido, como se o livro fosse uma arma e a leitura fosse um crime. Ok, pessoal? Agora tem outra charge aqui, olha que interessante. Aqui, para quem consegue identificar visualmente, é o Machado de Assis. Só que olha que coisa estranha. Machado de Assis, ele era filho de um português, baixo comerciante, com uma mãe negra. A mãe era negra. Então, naturalmente, ele se considerava e ele era um mulato. Só que numa propaganda da Caixa Econômica Federal, que é um banco público, ele foi retratado como se fosse uma pessoa branca, extremamente branca. Aí o cartunista fez essa charge. Por que estou branco no comercial da Caixa? Pergunta aqui o Machado de Assis. Aí uma voz, uma voz de consciência, lá no fundo, responde. De vergonha da equipe de pesquisa. Olha que vergonha. Parece que a equipe que fez a propaganda não pesquisou, que ele era mulato, ele era negro. Então, pergunta aqui. A partir dessa leitura, a leitura desse texto em forma de charge, gostaria que eu comentasse acerca do que seria, o que teria chateado Machado de Assis. No Brasil, há um apagamento do pertencimento étnico de uma pessoa, de pessoas importantes. A propaganda, ela fez o que, gente? Quando ela transformou um mulato em branco? Bom, certamente a gente vai raciocinar o seguinte. A charge, ela mostra como a sociedade brasileira é preconceituosa. Apagando, entre aspas, que, principalmente, apagando como? Ela está apontando ali, né? Apontando no comércio. A propaganda ali, a da caixa, ela valoriza a pessoa branca, né? Lembrando que um banco, ele se destina ao serviço de todos os segmentos sociais, mas ainda há essa ideia de que o banco é um lugar para as classes abastadas, né? Então, quando isso acontece, nós temos aqui uma crítica étnica, porque uma pessoa como Machado de Assis, que alcançou o sucesso como grande escritor da língua portuguesa, ele só é representado nos livros, nos jornais, como se fosse uma pessoa branca, né? Uma figura branca da sociedade. Esse branqueamento da figura do Machado de Assis, entre aspas, é para quê? Para enquadrar ele num padrão social que, na verdade, ele não pertencia, nem desejava, como nós vemos nos seus escritos, pertencer. Pessoal, então nós chegamos aqui ao final da nossa exposição. Espero que vocês façam todas essas atividades de maneira muito concentrada e ativa, tá joia? Um abraço, fiquem com Deus, até a próxima.